Música Fala galerinha do canal JefronTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like O seu like e a sua inscrição ajudam bastante o crescimento do canal E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera O varedão dessa semana está sendo formado por Marília e Fred Nicasio Confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Marília E crédito do vídeo Grupo Globo, o link vai estar na descrição desse vídeo Definitivamente E o outro de volta para o BBB 23 E como vocês vieram parar aqui como dupla É aquilo que eu já disse É inevitável pensar Será que eu estou aqui por mim ou pela minha dupla? Às vezes a gente tem certeza que a culpa é do outro E a certeza é tão forte que a gente não enxerga o tamanho da nossa parcela de culpa Pode ser até maior O público botou vocês dois no quarto secreto Sabendo que um de vocês ia sair Os dois corriam risco Ou seja Nenhum de vocês se mostrou indispensável para o jogo Olha o que a Marília confessou aí no quarto secreto Eu me contive muito para não lhe prejudicar Se referindo ao Fred Eu vim aqui para incomodar mesmo Para botar fogo E nem começou Eu sou a arengueira mesmo E olha que eu nem comecei a brincadeira Mas vai começar quando? Já pensou que pode ser tarde demais? Realizou o sonho de vir para o BBB e corre o risco de ir embora Sem ter jogado do jeito que queria É como se nem tivesse vindo Você tem sangue de Maria Bonita ou não tem? Para o vencedor do quarto secreto, seja quem for Vale o mesmo raciocínio Vai voltar, se proteger, ficar bem com todo mundo Para ir para o paredão e sair? É isso? Não dá para dizer que o Fred se segurou Ele bate os dreads, vira a cabeça e fala o que pensa Talvez fale até demais Talvez fale o que não devia Ou exatamente esse foi ruim Também não foi tão bom assim Daqui para frente tudo vai ser diferente? Vamos nos permitir? Quem de vocês dois vai poder dizer Eu voltei agora para ficar Porque aqui, aqui é o meu lugar Eu não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Quem sai definitivamente do BBB É você, Marília Minha amiga Oh minha amiga Minha amiga Seu caminho é lindo Você tem sangue de Maria Bonita Você tem sangue de Maria Bonita Que antes de ser bonita Foi Maria Olha galerinha Vocês gostaram do discurso de Tadeu Schmidt? Comente aí O que vocês acharam E comente também Qual a sua torcida para o Big Brother Brasil 2023? Para quem vocês estão torcendo? Comente aí Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição Ajuda bastante o crescimento do canal E vamos tentar pegar 70 mil inscritos Esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau